Esse respeito, sabe por quê? Porque a partir de hoje, em Minas Gerais, a partir do dia 1º, começou a se cobrar o documento dos veículos. O imposto, você tem que pagar. Você sabia que se a partir de hoje a polícia te parar e você não tiver pago o seu documento, você vai ser multado? Mas cadê as melhorias nas estradas? A gente precisa. É uma falta de respeito com nós, que eu também dirijo, com nós motoristas. Vamos olhar mais por essas pessoas, principalmente para quem precisa tanto das estradas. Olha, dá uma olhada nessa notícia. A polícia militar foi chamada na zona rural de Ribeirão Vermelho. Sabe por quê? Olha... Olá, muito boa tarde. Cadu Lopes aqui, nesta live de última hora, para trazer informações oficiais vindos aqui da TV Alterosa sobre o estado de saúde do nosso querido amigo e irmão, o Rafael Silva. Você que acompanha o jornalismo da TV Alterosa, aqui, quando nós estamos com o Alterosa Alerta ao vivo, ele estava apresentando aqui o Alterosa Alerta no lugar do Ademir Santos e, de repente, ele teve um mau súbito. Ele sofreu uma queda, mas prontamente, depois de alguns minutos, rapidamente veio aqui o SAMU, veio o Corpo de Bombeiros e fez o socorro do nosso querido Rafael Silva para o Hospital Humanitas. Ele está, neste momento, no Hospital Humanitas, que fica a poucos metros aqui da TV Alterosa, em Varginha, onde está sendo medicado e está tendo todo o atendimento necessário para a sua pronta recuperação. Então, aqui, nós viemos, em nome da emissora, trazer essas informações para vocês e, logo mais, aqui nas nossas redes sociais e também no Jornal da Sete, vamos trazer mais detalhes sobre como é que está o quadro de saúde do Rafael Silva. Nós estamos aqui, todo mundo, torcendo para a pronta recuperação desse nosso irmão e, logo, logo, se Deus quiser, ele está de volta aqui à frente do Jornal da Sete e, aqui, junto com a gente, na TV Alterosa. Então, é isso, meu povo. Uma ótima tarde a todos vocês e continue acompanhando a gente na nossa programação e, também, nas nossas redes sociais.